Música Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Que o garça se decide Batear, já me leva Contigo pra passear Eu juro A fé me faz Que o meu mal dá Ai, ai, ai Ah Eu só quero Que o leve da vida pra te levar E o tempo Vai lá É a sorte De levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando Há de lutar Música 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 Amor da vida Ai, ai, ai Me tem esse abraço em casa Se desce de barriga Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e vai nos faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando o barrigo dá Oh, oh, oh 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 Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando o barrigo dá É tremo de quatro folhas 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 É tremo de quatro folhas